Música Quem realmente vem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como lá vai Não vem, quem de dentro de si não sai para morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem Carboeira que é boa, não cai, mas se o dinheiro cai, cai bem Carboeira me mandou dizer que já chegou Chegou para voltar Carboeira me confirmou, vai ter a briga de amor Tristeza no camarão Paranauê, Paranauê, Paranauê Quem realmente vem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem, quem de dentro de si não sai para morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem Não tem carboeira que é boa, não cai, mas se o dinheiro cai, cai bem Carboeira me mandou dizer que já chegou Chegou para voltar Carboeira me confirmou, vai ter a briga de amor Tristeza no camarão Paranauê, 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 Paranauê Paranauê, Carboeira me mandou Chegou para voltar Quem é homem de bem, não trai Quem é homem de bem, não trai Quem é homem de bem, não trai Paranauê, 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 Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê A CIDADE NO BRASIL